Livros bastante, já não tem mais tanta importância Do muito que eu li, do pouco que eu sei, nada me resta A não ser a vontade de te contar O motivo eu já nem sei, nem que seja só pra estar ao seu lado Só pra ler o seu rosto, uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Céu estrelado, eu me vejo com os pés na terra Vagando entre os astros, nada me move, nem me faz parar A não ser a vontade de te contar O motivo eu já nem sei, nem que seja só pra estar ao seu lado Só pra ler o seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor No saxofone, Márcio Bezerra A noite eu me dei E logo sinto uma mensagem no ar Tambores rufando, eu já nem tenho nada pra lidar Só você A não ser a vontade de te contar O motivo eu já nem sei, nem que seja só pra estar ao seu lado Só pra ler o seu rosto Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Uma mensagem de amor Oh, 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 oh Obrigado.